Carinha de anjo Quando o casal volta da lua de mel, eles tem que encontrar um coração bem grande pintado no lençol. Sério? Quando isso acontece, o casamento dura pra vida toda. E ela acreditou? Óbvio. Tô ansiosa pra pintar o coração flechado no lençol do papo e da Cecília. Na hora de fazer a arte, nada melhor do que uma ajudazinha. Hoje, oito e meia da noite. Combinado? Carinha de anjo